Olá, hoje eu estou aqui para contar uma grande novidade para vocês. Muitas vezes eu cruzei por aquela porta buscando saúde para mim e para alguém da minha família, mas hoje a gente está aqui por uma outra razão muito mais gostosa. Nós acabamos de assinar uma parceria com as Clínicas Einstein para trazer para vocês saúde. E eu estou aqui com a Fabiana, que é a responsável técnica da equipe de nutrição das Clínicas Einstein, e ela vai contar um pouquinho mais de por que a gente selou essa parceria. Olá pessoal, as Clínicas Einstein vêm com essa proposta de saúde. Não dá para falar de saúde sem falar de alimento, mas não só o alimento como nutriente, como caloria, mas o alimento que traz afeto, junto às pessoas queridas, e nada melhor do que estar na mesa e estar com a gente conversando a respeito desse tema. Então quem quiser, arrasta para cima e já se cadastra, porque a gente vai ter mesas da Clínica Einstein toda primeira semana do mês, cada vez com um tema diferente, sempre buscando trazer para você e para sua família saúde.